Boa noite meu amigo Paulo Riffen! Boa noite Darcy Ventura, é um prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez, né? E quero aproveitar e mandar um grande abraço a todos que estão me vendo, né? Todos estarem pelas tentadoras do Brasil e do Brasil. E também antes de começar a entrevista, fico mandar um abraço, né meu querido? Com certeza! Mas um abraço da participadora Maria Luísa, é, pra Nile do Rio de Janeiro, também pra Maria do Rio de Janeiro, pra Maria Luísa. Grande fã que eu tenho espalhado nesse Brasil. Quero mandar um abraço pra Ednalcio Moreno, lá em Tchernambuco. Maria, é, em Tchernambuco do Sul, grande radialista, é, 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 Tchernambuco Silva que me ajuda muito também. Um abraço pra todos. Tá aí, beleza É ele, Paulo Rippe Paulo Rippe é sucesso O Paulo Rippe é, lá pro lado Nordeste o sucesso tá arrebentando Então eu vou falar pro Brasil inteiro Rio de Janeiro, você que é daí De Belo Horizonte Tudo lado se fala em Paulo Rippe Que beleza, o povo tem um carinho Pelo cantor Paulo Rippe, e nós também Comenta pra gente O Paulo Rippe, já vamos direto ao assunto Como que foi aí Você falar um pouquinho da minha história Nós se conhecemos, né Através do nosso amigo lá do Rio de Janeiro Tornamos essa amizade, né E eu passei a divulgar o teu trabalho E você começou a conhecer um pouquinho Da minha história, né Paulo Rippe Exatamente Uma vez Trabalho roda pra tudo Chegou agora o mundo do nosso amigo O nascimento lá no Rio de Janeiro E ele chegou e mandou pra você E você chegou e me adotou Eu gostei muito Porque é uma grande divulgação dos situais Que estão aí Eu preciso pegar vento Que tudo do coração E lembre-te Tá aí Verdade E eu quero mandar um abraço lá Para o nascimento E o nascimento Tá devendo a visita pra mim Ele falou que um dia Eu vou chegar em Cachoeira Paulista E nós estamos te aguardando Ele aqui E qualquer dia vai aparecer Por aqui, viu Ele vai aparecer por Cachoeira Paulista Fazer uma visita pra gente E ele já me convidou Várias vezes também Pra ir lá na casa dele Lá no Rio de Janeiro Um dia com certeza A gente vai chegar por lá também Paulo Rippe Mas fala aí um pouquinho Sobre a música Essa música aí Do Menino sonhador A minha vida, pessoal A minha vida não foi assim Muito fácil não Na roça Você sabe que Quem mora na roça A vida é difícil A vida é dura Trabalha bastante Mas a gente tem muita fartura E eu trabalho desde criança Já aprendi com meus pais A trabalhar na honestidade Trabalhar bastante Se ele quiser conquistar Alguma coisa na vida É trabalhando E eu falo Com as graças de Deus Tudo que eu tenho hoje Que eu estou conquistando É com as graças de Deus É com o trabalho É com o suor As coisas não é fácil Mas a gente vai ler Como se Com uma escada Ele vem sobre integral Integral De vez em quando Dá a outra pensada Vão pra frente Você levanta Porque a vida É cheia de altos e baixos Mas a gente Que tem fé em Deus A gente nunca desanima E sempre O mais difícil Que seja a situação A gente sempre vê Uma luz lá na frente Do túnel Que Deus está brilhando E vai dando força Pra gente ir E assim é a minha vida Começou na roça Viva a cidade E hoje Graças a Deus Estou muito feliz Porque eu faço O que eu gosto De estar comunicando Com o povo E esse era o meu sonho Desde a roda De criança De tornar-se um comunicador Um comunicador de rada Eu não consegui Realizar esse sonho Hoje estamos chegando No Brasil inteiro E o Paulo Ripp Conheceu um pouquinho Do meu trabalho Fala um pouquinho Mais pra gente O Paulo Ripp Sobre como foi Compor essa música Pra falar um pouco Da minha vida E depois nós vamos Passar o vídeo Que é Lançamento hoje Na TV Aventura Conta um pouquinho Pra gente Como que foi Pra compor essa música Falando aí Do Darcy Ventura Pois é Minha irmã Sua história É um pouco parecida Com a minha É quase igual Eu também sou da roça Eu sou do interior Toda vida Eu perguntei a sorte Do negócio Do lado interior Prandei milho Prandei feijão Prandei mandioca Prandei roça Eu plantei tudo No interior Toda vida Eu tive esse sonho também Sempre sonhando Que eu ia realizar um dia Mas eu nunca pensava Que eu ia ficar Tão conhecido no Brasil As minhas músicas Eu tava Onde está hoje Tá perto do lado E ali Tá dentro da televisão Eu não vou devagar Com fé em Deus A gente vai chegar Em algum lugar Se eu seguir Ah tá aí E aí você começou A compor E saiu uma música Bonita demais Eu fiquei muito surpreso Quando eu assisti A música aqui Que alegria Apenas da sua história Real né Eu peguei Escrevi essa música E te dê Que prazer Eu acho que você gostou E o Brasil Eu tô tão gostando Que eu tô recebendo Horas Elogio né Sobre a música Todo mundo tá falando bem Inclusive ontem Os grandes amigos Lá do Mato Grosso No Sul Regina Silva Grande radialista Tocou ela lá pra nós Muito agradecido Bom meu querido Ah tá aí E o Paulo Ripe Levamos aqui E essa música também Tem as divulgadoras né São pessoas que divulgam O trabalho do Paulo Ripe Divulga a TV Aventura Também tem participação Nesse vídeo né Inclusive eu quero falar Mandar um abraço Também pro nosso Nilson Ribeiro Sobral né A Maria Luísa Mais uma vez Que sempre me deu apoio Dá sempre apoio pra mim Pra mim Ela gosta E a gente trabalha Mais um tempo Então Mariano Agradeço muito A Maria Luísa Um abraço Maria Luísa Adeus Tá aí Paulo Ripe Eu quero aqui Já agradecer Né Ao Paulo Ripe Porque se eu Olha Se fosse pra mim pagar Eu não teria dinheiro Pra pagar Né Aqui a gente Trabalha bastante Os gastos tem muito E eu não teria como Pagar um trabalho desse Que ele fez E me deu de presente E nós vamos assistir Agora com o povo De todo o nosso Brasil Paulo Ripe Vamos soltar o vídeo Vamos ao vídeo É Paulo Ripe Com a música Em homenagem Ao meus trabalhos Desde eu criança Darcy Ventura O menino sonhador Chega aí Darcy Ventura Paulo Ripe Senhor do Brega Nasceu em Cachoeira Paulista Um grande artista E sonhador Desde menino Ele tinha um sonho De ser um dia Um grande locutor Cresceu e veio pra cidade Realizar o sonho Que sempre sonhou Tudo deu certo Na sua vida Hoje trabalha De comunicador Darcy Darcy Ventura Darcy Darcy Ventura Deixou de trabalhar na roça Pra dar apoio A nossa cultura Trabalhou também na agricultura Darcy Ventura Deixou de trabalhar na roça Pra dar apoio A nossa cultura Trabalhou também na agricultura Darcy Ventura Sempre foi trabalhador Tudo que faz Tudo que faz Faz tudo com carinho E com jeitinho E também com muito amor Ajuda o cantor Compositor Toca suas músicas No rádio e na TV Darcy Ventura Já está bem conhecido Um bom amigo E grande apresentador Darcy Darcy Ventura Ventura Darcy Darcy Ventura Deixou de trabalhar na roça Pra dar apoio A nossa cultura Darcy Darcy Ventura Darcy Darcy Ventura Deixou de trabalhar na roça Pra dar apoio A nossa cultura Um abraço Maria Luisa Grande Divulgadora Trabalhou também na agricultura Darcy Ventura Sempre foi trabalhador Tudo que faz Tudo que faz Faz tudo com carinho E com jeitinho E também com muito amor Ajuda o cantor Compositor Toca suas músicas No rádio e na TV Darcy Ventura Já está bem conhecido Um bom amigo E grande apresentador Darcy Darcy Ventura Darcy Darcy Ventura Deixou de trabalhar na roça Pra dar apoio A nossa cultura Darcy Darcy Ventura Darcy Darcy Ventura Deixou de trabalhar na roça Pra dar apoio A nossa cultura Darcy 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 Ventura Darcy 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 Ventura Deixou de trabalhar na roça Pra dar apoio A nossa cultura Darcy 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 Ventura Darcy Ventura Darcy Ventura Deixou de trabalhar na roça Pra dar apoio A nossa cultura Um abraço Rio Grande do Norte Grande Divulgadora Zefinha Um abraço do Paulo Ripe pra você Mercado Estre nodo 15 A Fni Inter Dair! Que bonito! Teque bonito né? É... Ó! Linda homenagem! Paulo Ripe, muito obrigado viu... Por esse presente Ficou muito bonito o vídeo, muito bonito a homenagem, muito bonito mesmo. E na roça as vidas é um pouco difícil, e eu me recordo ainda, eu comecei quando criança, praticamente já fazendo algumas coisinhas, plantando algumas coisinhas na roça, e foi assim, o começo da minha vida na roça, e depois eu fui entrando no meio das comunicações, vim pra cidade, e eu me recordo até hoje, Paulo Ribe, quando eu tava na roça, teve uma época que eu comecei a trabalhar numa outra fazenda, pra gente ter o nosso sítio, e me chamaram pra trabalhar num sítio lá do fazendeiro, pra me fazer um servicinho pra ele, né? Forçar o campo, arrumar uma cerca, e eu ainda era novo ainda, pela época, bem novinho, e eu comecei a trabalhar, eu ia até a noite, até, né? Mas eu pensava, poxa, como é que eu vou embora agora, na roça o pessoal falava muito de assombração, rapaz, escurecia, porque eu escurecia trabalhando, porque eu queria ganhar um pouco mais, né? Queria ganhar, engordar um pouquinho mais o pagamento, e ali eu ficava quando eu vinha aqui escurecido, e pra mim ir embora depois, rapaz? Eu subia aqueles morros, rezando lá, olhando só pro chão, de medo de assombração, até chegar em casa. E isso foi um pouquinho da minha vida na roça, viu? Já passei cada cura, viu? Não é fácil, não. É, com certeza. Quero mandar um abraço dele pro nosso amigo palhaço Simpatia, né, meu querido? Ele é o violão, o que você gostou, pelo elogio, bonito? Obrigado, Simpatia! É, Simpatia! É nosso grande parceiro, quem me ajuda muito, né? Dá a maior força pra gente. E aquele abraço aí pra todos que acompanham, pra todos os fãs do Brasil inteiro, né? Aí da TV Aventura, da Arce Ventura, do Paulo Ripe, e até agora pra frente aí, vocês podem estar pedindo a música, né? Quem é fã do Paulo Ripe vai pedir porque gosta do Paulo Ripe, quem gosta da Arce Ventura, TV Aventura, também vai estar pedindo a música, né? A música fala aí, né, é do Paulo Ripe, fala da vida da Arce Ventura, e é um presente que a gente ganhou hoje, esse aí, esse presente vai ficar hoje. Isso aqui fica pra eternidade, né? É, as coisas boas que a gente faz é uma semente que pronta e fica pra sempre, né? Tá? Paulo Ripe, eu quero agradecer, eu quero agradecer muito pela participação, pelo presente, e um abraço pra você, pra todos aí, pra todos os fãs, pra todos os divulgadores, e mais uma vez o nosso agradecimento. Tá ok, Paulo Ripe? Fica à vontade. E aí, eu quero mandar um abraço também pro empresário lá em Pernambuco, né? Em Recife, meu grande amigo lá, o Carlos, Carlos por Recife, Zé Carlos por Recife, mandar também lá pra Espírito Santo, Carlos Capixaba, também que me ajuda muito na minha divulgação, o nosso amigo Marajá, doutor da gravadora, disco de ouro, onde eu gravei sete discos, né? Gravei muito com ele e ele é muito meu amigo até hoje. Sempre tá falando bem de mim, que eu agradeço. Bom, meu querido, e mandar um abraço também, né? Pra toda essa galera que tá vendo e que vai ver. Depois eu sobro o vídeo aí que eu vou ver. Mas logo, meu querido. Valeu, Paulo Ripe! Um abraço pra todo divulgador, pra todos os fãs, simpatia, tá aí, tá assistindo nós aí, Obrigado! Meu amigo cantor Saulo Reis, o príncipe do Brasil, também tá aí assistindo, né? Lá do Goiás, grande amigo, parceiro. Um abraço pra todos aí. E mais uma vez o nosso agradecimento, né? E por essa... Por esse presente que vai ficar aqui na TV Ventura, espalhar pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro, né? Vamos mandar lá pra Suzana Amor, também embaixador da América Latina, espalhar pra todos os países, né? Que temos parceria, mais de 100 cantores no projeto Canto Pela Paz Mundial. Quer mandar um abraço pro José Lucas e Rachel, cantores, embaixadores. As meninas do México também, em breve, já vai estar em Cachoeira Paulista, estão chegando, já tá no Brasil, né? Vão estar visitando a TV Aventura. Um abraço também pras meninas do México, que já chegou no Brasil, né? Pra registrar as imagens. E é só alegria. Mais uma vez, obrigado ao nosso grande amigo, grande artista, Paulo Rippe. E nós vamos soltar aqui mais um trechinho do vídeo. Valeu, Paulo Rippe! Um forte abraço! Vote sempre! Você também, meu querido! Valeu! Obrigado! É isso aí! Conversamos aí com ele, Paulo Rippe! TV Aventura É emoção no seu coração É emoção no seu coração